Um carro roubado, a nossa primeira informação é que veio de Itambé, ele teria sido roubado de lá e houve uma perseguição, foi o seu militar do município de Itambé, encontrou apenas o veículo, os caras já tinham abandonado o carro. . 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